Olá, muito bom dia pra você, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Tá começando o 6 Horas Notícias e eu quero desde já agradecer o imenso carinho, a imensa audiência que nós temos aqui no programa todos os dias. Segunda a sexta, programa de uma hora, de muita informação, prestação de serviço, informações do trânsito, pra que você saia sempre bem informado todas as manhãs. Então, quero agradecer desde já o carinho e a imensa audiência do programa. De segunda a sexta, a gente traz aqui muita informação pra você. Claro que você pode participar também do programa através das nossas redes sociais. Facebook, é só você digitar TV em Tempo Online. O programa tá sendo transmitido ao vivo. Você pode copiar o link e enviar pra quem você quiser. Compartilha o programa 6 Horas Notícias e aí você faz a sua denúncia, pode fazer o seu comentário, manda o seu abraço, manda a sua foto. Inclusive, pode mandar também pelo nosso WhatsApp, que é o que tá na tela já. 99327-6649, 99327-6649. Hoje, quarta-feira, tá chovendo a beça, hein? Então, fica ligado aí, sai de casa já prevenido, com guarda-chuva, uma capinha de chuva. Temperatura de momento é 25 graus, mas a previsão é que continue chovendo durante a manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem alguma coisa aí mais amena durante a tarde. A tarde não tem previsão de chuva, porém, fica sempre ligado, porque temperatura e clima em Manaus, né? É meio que surpresa. Então, fica ligado que a temperatura pode variar de 25 até 29, 30 graus nessa quarta-feira. E ó, o programa tá cheio de informação. A gente vai trazer uma informação de uma carga com 500 comprimidos de êxtase e uma porção de maconha que foi apreendida no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, nos Correios aqui em Manaus. Sabe quem encontrou o material? Nosso querido Odin, vamos trazer os detalhes do programa de hoje sobre essa ocorrência. Tem também informação da rodada, da terceira rodada do Campeonato Amazonense, que foi, a abertura foi entre o Fax e o São Raimundo. Ficaram no empate, porém, fora de campo, teve muita confusão. Muita confusão lá no Estádio da Colina. Você tá vendo imagens aí de ontem à noite? E ó, seis pessoas foram detidas, hein? E uma pessoa ficou ferida nessa confusão. Também vou trazer os detalhes hoje. E mais, vamos falar sobre a redução quanto ao número de adolescentes grávidas. E mesmo com essa redução, o assunto continua sendo preocupante para muitas autoridades. Afinal, existem algumas medidas do governo federal para promover a abstinência sexual de jovens e adolescentes. E é um assunto polêmico. E vamos conversar ao vivo com o cientista político, meu querido Elson do Carmo, que vai trazer detalhes. A gente vai trocar uma ideia aqui com ele. Tudo isso e muito mais nessa quarta-feira, dia 29 de janeiro. Tá começando o Seis Horas Notícias. E começa a quente porque nossas equipes estão nos quatro cantos da cidade para trazer informação para você. Inclusive, tá rolando uma operação, tá acontecendo uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. E essa operação acontece na Zona Norte. Não posso divulgar muita coisa agora, mas já já a gente vai entrar ao vivo com a nossa querida Bárbara Mitoso. Fica ligado nos Seis Horas, hein? Fica ligado porque a informação aqui chega primeiro para você. Vamos começar o programa falando de um recall. que foi enviado para a gente. A Anvisa anunciou o recolhimento de alguns lotes de medicamento. Cloridrato de ranitidina. O remédio é utilizado no tratamento de doenças no estômago. Quem traz os detalhes é a Larissa Neves para abrir os Seis Horas desta quarta-feira. Esta rede de farmácias tem 23 lojas. E desde ontem, a ordem é só uma. Todos os medicamentos à base do cloridrato de ranitidina precisam ser retirados das prateleiras. A ranitidina vai ser recolhida no mercado por conta da contaminação de uma substância chamada nitrosamina. Ela, a longo prazo, pode causar o câncer, né? Então, o que acontece? Para prevenir, eles acharam melhor recolher todos os lotes desse medicamento, que é a ranitidina. A farmacêutica contou que por dia, em cada drogaria, pelo menos cinco clientes vêm à procura do remédio. Ele é muito receitado pelos médicos. É utilizado no tratamento de gastrite, úlcera, azia e refluxo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alguns lotes estão contaminados. Foram feitos testes e especialistas encontraram uma substância que pode causar o câncer. A nitrosamina tem esse efeito a longo prazo. A Anvisa informou que 225 lotes vão ser retirados do mercado. Ao menos duas farmacêuticas já fazem o recolhimento voluntário do medicamento. As empresas que apresentaram esse problema foram notificadas e vão precisar realizar novas pesquisas. Elas terão seis meses para finalizar o processo. Por enquanto, a orientação dos farmacêuticos é ter atenção reforçada na hora de ir à drogaria. Para prevenir, eles acharam melhor recolher todos os lotes desse medicamento, que é a ranitidina. Olha, qualquer dúvida, você entra no site da Anvisa, Ministério da Saúde, tem todos os detalhes lá, inclusive o número dos lotes. E aí você faz o seu recol pessoal ver. Se você comprou, está dentro desse lote aí e faz a devolução normalmente, tá bom? E olha, durante a terceira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol, o Faixa e o São Raimundo ficaram no empate dentro de campo, no estádio da Colina. Já fora de campo, cadê as imagens? Traz imagens pra mim aqui. Fora de campo, foi uma confusão, foi uma confusão do lado de fora do estádio da Colina. Seis pessoas ficaram, seis pessoas foram detidas, uma pessoa ficou ferida justamente por conta de um foguete. O Tarsísio Laibe conta os detalhes pra gente aqui na tela do 6 Horas. Antes do jogo começar, alguns torcedores protagonizaram cenas lamentáveis na frente do estádio. Vendedores tiveram prejuízos e um carro foi depredado. Seis pessoas foram detidas. Já dentro do estádio, com a bola rolando, o Tufão, mais tranquilo depois da vitória sobre o Penarol, começou jogando melhor e saiu na frente com o gol de Adrianinho. O Faixa voltou do intervalo precisando correr atrás do resultado para sair da lanterna do campeonato, mas esbarrava na defesa do São Raimundo. Até que no fim da segunda etapa, o jogo ficou eletrizante. Aos 43, Raiusson fez um golaço e empatou para o Faixa. Três minutos depois, quase que Rai vira o jogo, mas o goleirão Guanair fez a defesa. Fim de jogo. Faste 1, São Raimundo 1. Para o professor Mazinho, um empate amargo. Tivemos condições de fazer o segundo gol, minuto antes do gol do Faixa e falhamos, não fizemos a opção correta e no contra-ataque acabamos levando um gol que tirou os três pontos. Conclusão perfeita. Foi assim que Raiusson, o autor do gol de empate, definiu o lance. Graças a Deus, pude receber um bom passe ali e como eu sou bastante veloz, consegui dar o tapa ali e sair na cara do goleiro e a conclusão foi perfeita. Agradecer a Deus pelo gol. Com o resultado, o Faixa agora tem um ponto no campeonato e o Tufão da Colina tem quatro. Olha, é lamentável que esse tipo de situação aconteça no futebol amazonense, porque o futebol amazonense já é carente. E aí, quem vai assistir o jogo? Idosos, família, pai, mãe, filhos, crianças vão assistir jogos. E aí se deparam com uma situação com essa, já é difícil ir para o estádio. E aí alguns baderneiros, né, alguns baderneiros que não pensam no futebol entram em confronto. A polícia militar conseguiu ali conter no início, porque era pedra, era cadeira, era pau sendo jogado. Conseguiu apreender aí seis pessoas, um vendedor ambulante ficou ferido, um vendedor, um senhor de 50 anos que estava lá para ganhar o seu sustento, para ganhar o seu pão, foi atingido, ficou ferido, foi atendido pelo SAMU, sabe? O futebol amazonense não precisa disso, não precisa disso. Aí essas pessoas que entram em confronto vão para bagunçar o negócio e tem que ser preso em cima. Para mim, isso aí é coisa de vândalo, de baderneiro. Dá para identificar todo mundo que eles possam pagar por esse crime aí de agressão presos. Ainda falando sobre os casos de polícia, olha só, uma carga com 500 comprimidos de êxtase e uma porção de maconha foi apreendida no Centro de Tratamento de Carcas e Encomendas dos Correios em Manaus. A Receita Federal disse que os comprimidos tinham como destino a cidade de Salvador, na Bahia. Já a porção de maconha vinha de Curitiba, no Paraná, para Manaus. Todo o material localizado, foi localizado pelo cão farejador da Receita Federal, o nosso querido Odin. Pensa num animal fera. Esse fareja tudo, meu amigo. Fareja tudo. Tem reportagem? Ah, é só a informação, né? Parabéns aí à Receita Federal. Inclusive, a Receita Federal já está trabalhando aí, já está adestrando um outro cão, porque o Odin está sobrecarregado, né, filho? O Odin está em todas, meu amigo. O Odin é o cão da Receita Federal que fareja aí todo tipo de droga, coisa irregular, material irregular que é enviado pelos criminosos via correio. Olha só aí, o corpo de um homem foi encontrado na Praia da Ponta Negra na tarde de ontem. Segundo a polícia, o corpo estava com os pés amarrados e com pedras no bolso do calção. Taciso Lime conta os detalhes pra gente na tela dos 6 horas. O corpo do homem ainda não identificado foi encontrado no Rio Negro, próximo à Praia da Ponta Negra, pelos próprios salva-vidas do local. Eles recolheram o corpo pra praia e acionaram o corpo de bombeiros. Segundo os bombeiros que atenderam o chamado, o homem estaria com o rosto todo desfigurado e usava um calção de cor bege. Um detalhe curioso é que haviam pedras dentro do calção e ele estava com os pés amarrados. Os bombeiros trouxeram o corpo para o Pelotão Fluvial, que fica aqui, próximo ao centro da cidade. Logo depois, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e agora vai esperar por identificação. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Sexo masculino, aparentemente, por volta dos 30 anos. Aí estava com os pés amarrados e uma pedra colocada dentro da roupa do mesmo, né? E a face bastante deteriorada, errada pelos peixes. Olha esse aí, esse aí era inimigo de alguém e o acaba que iria eliminar realmente. Agora o trabalho fica para o Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento e ir para a delegacia de homicídios para investigar esse caso aí e ver se encontra algum suspeito, né? Vamos aguardar. Pô, troca aí, troca aí que agora vem coisa boa. Eita! Olha só, quer concorrer a três pares de ingressos para o Bloco do Safadão, que vai acontecer dia 28 de janeiro no Sambódromo? Então se liga na minha dica, meu amigo. Para participar é muito fácil. É muito fácil e simples. Basta entrar no nosso perfil do Instagram ou no Facebook. Anota aí, arroba, TV em Tempo Online, tudo junto. Você consulta as regras do regulamento, segue a descrição e concorre a três pares de ingressos. Olha, o par de ingressos vai ser anunciado aqui nos 6 horas, né? Um dos pares sorteados vai ser anunciado aqui nos 6 horas no dia 6 de fevereiro. Então entra lá, curte e compartilha o nosso perfil do Instagram e do Facebook com o máximo de amigos que você puder. Faça a sua parte no sorteio. Olha, os vencedores do concurso serão conhecidos aqui nos 6 horas e no programa agora do dia 6 de fevereiro. E o detalhe é o seguinte, que os ganhadores vão ter que vir aqui na emissora buscar o seu ingresso no dia 7 de fevereiro. Combinado? Em horário comercial. Tá bom? Então entra lá no Instagram da TV em Tempo Online, entra também no Facebook, TV em Tempo Online e participa. Boa sorte a todos. Olha só, aí segue em aberta em Manaus as inscrições para mais de 800 vagas da Senteb. Já, já vou trazer os detalhes para você. Não saia daí que eu volto já. Não saia daí que eu volto já, já vou trazer os detalhes para mais de 800 vagas da Sentebos. Não saia daí que eu volto já, já vou trazer os detalhes para mais de 800 vagas da Sentebos. Não saia daí que eu volto já, já vou trazer os detalhes para mais de 800 vagas da Sentebos. Obrigado.